Ai, ai, que que será, mano, que meu chefe tá querendo comigo hoje, mas não vou botar essa roupa aqui... Ô, senhor Guilherme, tudo bem com o senhor? Opa! Bom? E aí, e aí, Wilson? Que aí, o do que, meu parceiro? Meu nome é Miguel. Ah, Miguel, verdade. É, verdade. Mas então, o papo é o seguinte, por que eu tô vestido assim, parecendo um homem de preto do 007? Cadê sua pistola? Aqui, ó, que o senhor que me deu essa daqui, ó. O senhor que me deu esse negócio aqui pra ele fazer as coisas aqui, ó. Esse vai ser meu segurança. Tô pronta, meu amor. Oxi! Segurita Manu. Oi, tudo bem? Miguel. Miguel, é. Ah, tá, Manu. Ela esqueceu de mim? Esqueci. Eu esqueci o que faz das pessoas. Ah, entendi. Mas então, o que que tá acontecendo? Eu que eu não tô entendendo. É que, tipo, a gente vai por um cruzeiro comemorar meu aniversário. Seu aniversário? Aham, de 27 anos. De 27? É. Você tá muito novinha. Eu sempre fui. Pensei que você tinha uns 32. Ah, com essa beleza? Não. O senhor Guilherme tem quanto mesmo? E o meu amor, que pagou toda essa viagem. Por isso que eu amo ele. Não é, não é, não é, não é. O senhor Guilherme tem 25? 25, 25. Não, pra ele, gente, você pode falar a sua verdadeiridade. Qual que é? Não, mas eu achei a minha verdadeiridade. 49. O quê? Tá bem? Não, não. 25, 25. Pode falar pra ele, ele não conta pra ninguém. E a boquinha dele ainda? Não tem nem beijo, coitado. Não, mas eu tenho 25 mesmo. Você não tem. Tem sim, ele disse que tem. Eu acredito no meu chefinho. O MC dele não tá 25. Não? Tá coitado, tá 49 mesmo. É. Eu troquei. O quê? Eu troquei. Mas então, será que dá pra gente ir logo? Não, mas peraí. O que que eu tenho a ver com tudo isso daqui? Ele me falou assim, o senhor Guilherme me falou assim. É que você não sou capanga. O quê? Não sou capanga. É. Eu não sou capanga de ninguém, não. Mas agora você vai ser, você não quer ganhar dinheiro, não? E aí, ó. É, pra gente parecer mais limpa. Te dar uns beijinhos. Opa, eu não sei porque ser capanga, deve ser minha coisa favorita. É, vai ser muito legal. E brigadeiro, brigadeiro também, brigadeiro também. Então, se dá um muito beijinho e brigadeiro. Isso. Nossa, quer nem na boquinha? Na boquinha, com uva. Nossa, meu sonho. Eu comei por onde? Vamos lá, vamos lá. Por onde eu comei? Vamos. Eu tenho que só proteger vocês hoje? Ah, mas nossa, ninguém pegou um carro não, hein? Tem que ir andando. Ué, vocês já alugaram o negócio de frente pro bagulho? Você quer carro também? Ali, eu sabia que ele tinha pensado num carro. Ele sempre pensa em tudo. É? Ai, mas por isso que eu amo ele. Vamos. E eu, gente? Vai na garupa. Não tem como eu ir aqui atrás. Tem sim? Tem não. Ai, você vai topar a visão do velho, velho. Ai, então não vamos no carro não. Vamos longe de motocerra. Moto quem? Motocerra? Como assim? Motocerra. Oxi. É isso aqui, ó. Isso daí não é motocerra não, isso daí é... Olá. É. Tudo bem? Oxi, tá falando com quem? Não é drive-thru aqui não, doido. É o bicho do Astro... É o bicho do Astro Boy. O bicho do Astro Boy. Calma aí, Manu. Ah, gente, eu achei que você estava vindo atrás de mim. É que eu tô tão empolgada pra comemorar meu aniversário logo. Hoje é meu aniversário. É amanhã meu aniversário. Hoje eu ainda tenho... Eu estou de parabéns. Parabéns. Soraya. Soraya, porque se você não sorar, eu sorario. Isso. Ai, ai, Manu. Nossa, mas esse cruzeiro aqui tá meio ruim esse barco aqui. Esse barco aqui é pra isso, né? Por que que tá cheio de caixa esse barco? Hein, senhor Guilherme? Isso aí é o cruzeiro. Vocês não sabem o que é cruzeiro, não? Isso aqui é... É encaix... Isso aí é o bagulho pra carregar a comida. Mas um barco, quando é cruzeiro, é tipo pra lazer. Nossa, mas tudo isso, vocês comem, tem quantas pessoas são, tudo que era só pra nós? Vocês comem tudo isso? Não, mas isso aqui não é de lazer. Isso aqui é um cruzeiro pra passar aniversário. Oxi. Mas tem que ser de lazer, né? Pra aproveitar... Oxi, cadê a Manu? Tô aqui, gente. Oh! Eu e esse. Você foi pra lá? Oxi, ah! Mas eu vou proteger aqui a senhora. Como chama esse negócio mesmo? Esses quadrados gigantes? Container? É um container pra poder guardar alimentos. Mas nossa, tudo isso, a gente vai ficar só três dias. Não é pra você. É pra quem, então? É pro mercado. Agora eu sou dono do Mercadinho Etezinho. O quê? Como assim? Que mercado é esse que eu não tô sabendo? Nem eu tô sabendo disso, não. É o melhor mercado da região. Da região? É, e da sociedade em tudo. Vem aqui um instantinho aqui, Manu, rapidinho. Esse veio tá gaga. Eu acho, Manu, que ele tá aproveitando do seu aniversário pra fazer coisas de trabalho. Ele não tá nem maluco. E eu tava olhando ali um desses containers e tinha pena de pavão de ganso. Você tá maluco? É isso, velho. Por quê? Ele falou que viu pena de pavão de gato. De ganso? De ganso. Isso aí é pra fazer o suco de pena. Ah, eu não quero falar com você. Mentiroso. Daí é que nós usamos pra fazer os colchão. É isso aí mesmo. Mas por que o senhor tá botando trabalho junto com o lazer? Nada a ver. Isso aqui é a parte de trás do caminhão. Carrega as coisas. A parte da frente tem lazer. Então vamos ver, então. Quero ver a parte da frente, então. É. Então, cadê essa parte da frente que eu não tô vendo nada aqui? Aqui, ó. A parte da frente. Ô, meu lazer. Meus trabalhos. O que foi, Manu? Que você tá indo pro lado e pro outro? Não, eu tô triste. Tá triste? Olha que eu tenho que ficar vendo. Mas quando você estiver no mar, vai ser a mesma vista. Se eu for pro mar, né? Se ele não some e me enganou. Oxi. Eu contratei... O nosso lazer vai ser nós vindo ele lutar contra os assassinos que eu contratei. Tipo, o CS. Como assim você contratou assassinos? Mas eu não gosto disso. Não. É, a gente fica assistindo, tipo, você vai entrar lá. Sério, você é muito fútil. Como assim ele contratou assassinos, gente? Como assim? E eu vou ter que lutar contra eles? Deixa eu tomar meu calmante aqui. Meu Deus do céu. O senhor tá doido? Hein, seu velho? Não, vai lá. Eles estão de me quase. Tem o que ir aqui, esse triste, pra nós poder lutar. Oxi. Tá louco, Manu? O quê? Eu vi você arremessando essa bola de neve aqui. Não fui eu. Não fui eu. Tá hora de me julgar, hein? Sem saber. Queria subir ali em cima, não dá. Que tadinho bom. Não, não, não. Oxi. Não vai dar pra proteger seu marido, não. Ah, Manu, eu tô muito triste. Não tem um lugar aqui pra poder se deitar, não? Não sei. Eu acho que ele nem alongou esse barco. Eu acho que ele só tá mentindo. Eu acho que ele tá falido. Será? Eu tenho que arrumar outro véio mesmo. Vou partir já com esse navio aqui, num alto mar aqui. Pera aí. Mexer nos comandos aqui. Você nem sabe mexer nisso? Você ia só apertar esse botão. Aham, eu só apertei esse botão. Ai, ai, ai. Comecei. Eu vou apertar aqui esse botão aqui, ó. Eu vou começar aqui agora a andar com esse barco logo aqui, ó. Aí a gente vai apertar aqui. Pera aí, Manu. Quando eu falar já, você aperta o botão vermelho ali da direita. Não. Foi ela, senhor. Foi ela. Ela que tava mexendo em tudo aí, ó. Ela mexeu em tudo. Vocês estão fazendo uma baixa? Que nem a baixa de passeio, não. Bora pra fora, pra fora, pra fora, pra fora, pra fora. Tem WhatsApp? Tem Zap Zap? Você? Aqui só tem Pocket Elite. O quê? Não, para pra fora, que não é barco de passeio, não. Tá bom. Não, mas ela alugou o barco aqui pra poder passear. Não, eu não tô sabendo de nada. Pô, então vamos embora, vamos embora. Como assim? O senhor não tá sabendo de nada. O senhor é o capitão daqui? Você tem cara... Você acha que eu sou o capitão? Não sei. O senhor tem cara de ser capitão. Pô, então sou o capitão. Não sei se o senhor é o capitão mesmo. O senhor só tem a cara, só, às vezes, né? Pai, que é meu... Gente! Oxi! Tá tudo bem? Oi, gente! Olha onde eu tô! Aqui é minha área. Calma aí que eu tô falando com o capitão aqui. Tão me vendo aqui? Sua área? É, aqui eu controlo, eu que faço tudo aqui. Eu mando aqui. O senhor só obedece. Tá entendendo? Manda em quê? Aqui no barco. No barco. Vou chamar o segurança, que não dá, não. Eu sou o segurança. Opa! Capitão! Ei, meu amigo, quanto tempo! Oxi! O que foi isso que explodiu aqui? Meu amigão, quanto tempo, cara! Tô! Quanto tempo! Eita, meu Deus do céu! Amigão! Amigão! Oxi! Vocês se conhecem, é? Deu nas infâncias, Cirilo! Lembro, Mário Joaquino! Peraí, não. O que que tá acontecendo aqui? É? É! Eu aluguei esse barco. O quê? Ah, porque você não disse que foi ele que alugou. O senhor Guilherme, eu pensei que ele tinha avisado pra você que o senhor Guilherme aluga as coisas assim e avisa, né? Mas peraí, o nome do senhor é Cirilo. O nome do senhor é Cirilo. É! Oxi! Doido, não tô compreendendo o que que tá acontecendo aqui ainda não, viu? Por quê? Você se conhece? Quanto tempo na vida aí? Ah, muito tempo. Eu não passo o roteiro. O quê? Foi ele que me ajudou a comprar esse barco, ó. O senhor Guilherme, você ajudou ele a comprar esse barcão? É, eu tenho até a metade do dinheiro. Ah, e quando eu pedi pro senhor um adiantamento do salário pra comprar um Fusquinha, o senhor não emprestou? Hã? Fala aí. Mas é um Fusquinha, né? Por que que é comprar Fusquinha? Hã? Carro, é carro, é carro, meu parceiro. Não tem essa. Não, se fosse um Fusquinha tunado, eu até ajudava. É? Tunado? Mas eu comprava e depois eu tunava ele, né? Mas você não avisou antes. Hã? E precisa avisar isso? Claro. Mas então, fala pro... Fala pro... Então, mas então, fala pro capitão aí que ele precisa liberar a gente aí, né? Pra poder ir passear no barco aqui, né? Ah, pode ir passear, pode ir passear, pode ir passear. Ah, pode? Só não mexe em muitas coisas. Porque tem muito... Muitas coisas de policial aí que não pode me pegar, viu? Pode ir passear pra gente, o barco. Eu não conheço muito. Aqui já é a cabine, né? Aham. Tem o cabine. É, sim. Uou, que barco bonito. Aqui é só uma varandinha. Aqui é só uma varandinha pra respirar, ó. Ah, tá. Uia! Muito boa, hein? Pra respirar, hein? Nunca vi uma varandinha pra respirar. Não tem nada. Aham, não tem nada também. Barco bonito. Uxi. Tá tudo bem com o senhor aí? Me dói. Tô lembendo o chão aqui, calma. Ah, tá. Você tá lembendo. Mas então, o negócio é o seguinte, o capitão. Não tem piscina aqui, não? Piscininha? Tem. Ô! Aí eu vou até for pro mesmo lugar. Até eu tô perdido. Meu Deus do céu, você trabalha quanto tempo nesse barco aqui? Mano, você tá ruim. É, tô um pouquinho, tô um pouquinho. Faz muito tempo, muito tempo. Ah, sei, viu? Aqui não tem muito o que apresentar, não. Tem, não? Só tem essa área aqui. Calma aí, capitão. Pode ir de cima. Tá bom. O senhor Guilherme, o senhor Guilherme. Oi. Você conheceu ele na onde, o Capitão Cirilo aí? Ô, o Capitão Cirilo, eu conheci ele no bar, assim. Oxi. Ué, ele não tava aqui agora há pouco? Não, foi ilusão de ótica, déjà vu. Deja quem? Beijar eu. Tá fora, doido. Você é mobile, é? Beijavu, déjà vu. E cadê sua mulher que tava aqui agora há pouquinho? Hã? Tá vendo ali, ó? Na ponta daquele. Aham. Aqui do farol, ali. Tô vendo. Tem alguma coisa lá, ok? Tem. Então, ela foi lá que ela... É dela. Ela passou por aí. Passou nada. É a bolsa dela lá. A bolsa dela. Mas ela tá por lá. Como o senhor nem enxerga direito, tá vendo a bolsa dela, assim, tantos de quilômetros? É que eu tô usando óculos. Ah. Oi. Ah, aquele só óculos verde, né? É, o óculos pra ver melhor. Não, é o vermelho. Não, é o vermelho de perto. Não, não. O vermelho é o vermelho. Ixi, meu parceiro. Aí você tá me tirando, hein? É. Ai, meu Deus do céu. O senhor tá bem aí? Calma aí que eu vou ajudar o senhor aí, meu. Oh. E tem uma pedra. Oxê. O que aconteceu aqui? Senhora Manu? Cadê a senhorita? Ah, Manu. Eu venho aqui pra te proteger, Manu. Ué. Cadê essa menina, mano? Vou subir aqui em cima pra ver se eu consigo encontrar ela aqui. De repente ela... Eu consigo olhar aqui o mais longe possível, né? E ver onde que ela tá. Eita, caiu. Eu subi de novo. Senhor Manu, cadê tu? Oi. Manu? Eita, pera. Manu, você tava falando comigo, Manu? Cadê você? Tô aqui. Hã? Manu? É. Você tá me vendo aqui? Não. Não? Não. Olha aqui pro alto, aqui, ó. Oxê, senhor Guilherme? Como o senhor subiu aqui? Com a perna, mãe. O senhor tá muito ousado. Vai cair aí, doido. Eu cair. Eu falei que ele ia cair. Manu, aqui, ó. Tá tudo bem aí? Tá, né? Eu tô viva. Eu tô indo aí. Tá bom. O que vocês fazem aí em cima? Ai. O senhor Guilherme empurrou. Ah, não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Ô, capitão, chega aí. Opa. Acabou de tentar me assassinar aqui, ó. Ih, eu não posso fazer nada, não. O quê? Eu não fiz nada, não. Você tentou... Você acabou de me empurrar do alto? E avante? Deve ser brincadeirinha. Desce aqui, mano. Pode ser mentiroso. Não. O capitão expulsou a gente. Por quê? Porque aqui ele falou que é navio de serviço aqui. É, já era de se esperar de um velho babão desse. Quem? O seu marido ou o capitão? O meu marido, né? Que não vai ser mais meu marido. Não? Não, porque eu vou terminar. Uxa, você viu que caiu alguém ali na água, ali? Não, eu não vi nada. Eu vou embora também. Você não viu, não. O quê? O capitão acabou de se jogar pro mar. E o que eu tenho que ver com isso? Hoje ele caiu, hoje ele caiu. Ele caiu no mar. Cadê o velho? O que eu tenho que ver com isso? E que parte? Ele caiu ali, no fundo, ali, ó. Ele subiu ali em cima onde a Manu tava. Aí ele pulou. Gente! E caiu aqui. Gente, eu tropecei no prego. Meu Deus, Manu. Tá tudo bem com você? Não, né? Eu tô no chão. Mas eu tô te levantando, ignorância. Mas eu tava no chão, então não tá tudo bem. Toma, tira na canela aí, ó. Seus tiros não me atingem. Aham, sim. Agora eu faço o tiro no titanique. Eu tava no chão caído aqui. É, deveria. Agora eu faço o titanique aqui, ó. Sobe aqui, ó. Vou subir, então. Vou subir. Por aqui. Eita, tem que fazer pacu. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Assim. E vem aqui. Agora pula ali. Aí vem aqui na ponta, né? É, e na ponta aqui, ó. Isso, aí na ponta. Aí o senhor fica na frente, tá? Eu fico na frente, tá bom? O senhor vai ser a Rose. Eu vou ser a Rose. Isso. Aí, ó. Agora sim. Onde vem a leva desse? Não sei o que é do que isso. Sai fora do... Vou te empurrar, hein? Vai ficar o Allen. Ixi, Maria. Mateu, velho. Vou ter que salvar, né? Fazer o quê? É o que você dá água. Eu não sei lá, tá? Não, calma aí. Eu tô chegando no senhor. Calma. Calma, calma. Passa pro suco. Isso. Boa. O senhor tá bem? Tô bem, tô bem. Vamos voltar pra casa, vamos. Ele está ali, ó. O quê? O nosso capitão. O capitão caiu ali? Caiu. Meu Deus do céu. Vamos logo, então, vai. Vamos. É aí, ó. Opa. Opa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma